Quem aqui tá mais pegando que o mentão? Quem aqui grita mais alto que eu? Toca aí meu irmão! E beijos são aqueles Em beijos são aqueles que hoje eu não sonhar Estou melhor de se ver Sem fazer e na coisa trabalhei Você faz o livro que eu não deixei A loja se eu não Não sofre tudo por mim Só não me entregar a luz Não se lembra que o mentão se vê E não sei que a glória Daquele tempo é o meu bem Para as minhas notas E a real feijos E os seus filhos estão chamados Pobre o nosso peito aqui Nosso peito de marido Já com isso ali na hora do céu E não sei que eu não quero amar Porque ele tem o quanto é meu de si Mas eu não quero levar E agora vem, diz Nos seus vírus está zoando Na 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 Ocoltar Ocoltar Na 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 Ocoltar O que você faz? O que você faz?